Os atletas chegaram cedo em uma hora de Pajussara, às 5 da manhã. A ansiedade pela largada já era perceptível entre eles. E dentro dos participantes de todo o Brasil, conversamos com o atleta de Salvador, Bahia, Arebrito. Venha para assistir a prova, vai ser beleza aqui, vai ser normal. Sou de Salvador, venho aqui para Maceió fazer essa força. À medida que a hora da largada se aproximava, a energia dos atletas era contagiante. Não tem prova melhor aqui, 70.3 em Maceió, o povo alagoano recebe todo mundo muito bem, lugar perfeito. Vai dar tudo certo no final, sempre dá certo. Obrigado pela boa recepção e uma boa prova para todos nós. As mulheres marcaram presença. Para a atleta Andréa Manu, que veio de Brasília, Distrito Federal, a preparação é fundamental para alcançar o resultado esperado. Estou com a expectativa muito boa para a prova, né? O tempo está fresquinho, acho que está favorável para fazer uma prova longa dessa. Treinei bastante, cumpri o ciclo todo. A cidade está muito animada, a organização é excelente, tudo impecável. A expectativa é me divertir e terminar muito bem, né? Terminar feliz. Que Maceió é o paraíso das águas, todo mundo já sabe. Mas também, a partir desse final de semana, é o paraíso para todos os triatletas do Brasil e também do mundo. São quase 36 países, 1.300 atletas inscritos e, óbvio, um só desejo, sair campeão aqui da capital alagoana. Será 1,9 quilômetro de natação, 90 quilômetros de ciclismo e 21,2 quilômetros de corrida. Então, meu amigo, tem que estar realmente muito preparado. A primeira prova foi a natação, com percurso de 1,9 quilômetros, onde a disputa foi braçada a braçada. Prova cumprida, chegou a hora de pedalar 90 quilômetros. A paisagem é uma das mais bonitas do mundo. Afinal, a prova em Alagoas tem um charme especial. A última prova é a corrida. São 21,2 quilômetros, onde, ao final, a felicidade da conquista é tamanha. E os triatletas paulistas Felipe Guedes e Patrícia Franco ficaram com os títulos gerais da prova. Felipe Guedes conquistou sua primeira vitória na competição com o tempo de 4 horas, 11 minutos e 41 segundos. Enquanto Patrícia Franco completou em 4 horas, 26 minutos e 23 segundos. Esporte Campeão. Oferecimento SESI. Pelo futuro do trabalho. Faça já o nosso vestibular online e vencer o MJ. Santa Juliana, a que melhor qualifica. E arte cores, impressão digital.